Eu não merecia, não, e ainda não mereço Ser divulgador do céu, não merecia nem mereço Reconheço que há milhões, muito mais santos do que eu Mas teu amor me escolheu Escondeste o teu tesouro, neste cofre que sou eu Acontece que debaixo eu sou Sou quebradiço, meu senhor, por causa disso, meu senhor Conserto que eu quebrar, perdoa se eu errar Corriges se eu falhar, mas não me deixes Não me deixes me afastar do teu chapado Eu não merecia, não, e ainda não mereço Ser divulgador do céu, não merecia nem mereço Reconheço que há milhões, muito mais santos do que eu Mas teu amor me escolheu Escondeste o teu tesouro, neste cofre que sou eu Acontece que debaixo eu sou Teu povo sofre, meu senhor, por causa dele, meu senhor Me inspira o que dizer, me mostra o que fazer Me ensina como ser, mas não me deixes Não permitas que eu me afaste do seu lado Eu não merecia, não, e ainda não mereço Ser divulgador do céu, não merecia nem mereço Reconheço que há milhões, muito mais santos do que eu Mas teu amor me escolheu Escondeste o teu tesouro, neste cofre que sou eu Acontece que debaixo eu sou Teu povo chora, meu senhor, teu povo espera, meu senhor Com medo de viver, às vezes sem saber Querendo e sem querer, mas ele sonha Dá a minha graça de sonhar com o teu povo Eu não merecia, não, e ainda não mereço Ser divulgador do céu, não merecia nem mereço Reconheço que há milhões, muito mais santos do que eu Mas teu amor me escolheu Escondeste o teu tesouro, neste cofre que sou eu Acontece que debaixo eu sou Eu não merecia, não Amém 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 Obrigado.